Música Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra briga, uma notícia boa Isso faz falta de um dia a dia A gente já sabe quem são essas pessoas Eu sou que eu queria te lembrar Tente me perguntar o que eu vou fazer Mas eu morrei de estabelecer Eu sempre tento me perguntar Mas também quero te mostrar Que se explicava o bom dessa história Porque ainda temos a culpa de um cara Eu sempre tento me perguntar Como importa, ou seja, o dia Vamos viver, fratear O que importa é nossa alegria Vamos viver, fratear Como importa, ou seja, o dia Vamos viver, fratear O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Deixa que eu vou Acho que ninguém vai estragar no dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Eu sou que eu queria te lembrar Quando eu te lembrar Vou te fazer mais, por mais, por mais, por mais Estabeleado e você Não tem que me perguntar Mas também quero te demonstrar Que se explicava o bom dessa história Tudo que importa, ou seja, o dia Vamos viver, fratear O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Que a tua tua mão seja o dia Vamos viver e vaginar Que a tua tua nossa alegria Que a tua tua mão seja o dia